Salve o tricolor do coração! Marreras, chutou em cima da marcação. Bora Brasil! Ganhou, bateu pro gol lá dentro! Cauã Elias! Tá mordendo lá em cima, Cauã Elias! Jogador do Fluminense! Bate na bochecha, ó, da bochecha do gol! Navado, prensado, cruzamento, pra trás, lá dentro! Ele de novo! Cruzamento e ele mandou de prima! Vão de prima no canto do mar! O Brasil e a cruzamento do Victor Reis também foi qualquer coisa incrível! Cauã Elias do Fluminense! E aí, Ticolor? Infelizmente o Brasil acabou cedendo o empate ao Equador no final do jogo, a partida terminou empatada em 2x2, mas o Cauã Elias foi o grande destaque do jogo, marcou os dois gols da seleção brasileira, além de ser um dos grandes exporrentes surgindo em Xerém nessa nova geração! Desejo muito sucesso a ele! E de você, peço que você deixe o like se tiver gostado, o dislike se não tiver gostado, compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais! Ticolor! 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 Ticolor!